Olá, sou o Flávio da Porto a Porto e hoje vou dar duas dicas de vinhos para o Dia das Mães que está se aproximando. Então, são duas dicas de vinhos portugueses. Primeiro é um espumante da Filippa Pato, uma das principais enólogas hoje de Portugal, que é um espumante 3B Rosé, ali de um clima atlântico na região da Bairrada, com a uva baga e uma uva tinta e a branca bical, uma boa acidez, um bom frescor para acompanhar um prato e a base de peixes, de frutos do mar ou de carnes brancas. Se é a opção, se vocês preferirem um vinho tinto, temos aqui o Marquise de Borba, colheta, tinto, do João Portugal Ramos, da região do Alentejo, é um blend, uma assemblagem de uvas alentejanas, tem um clima todo especial para ter um vinho com taninos bem macios, um vinho frutado, de corpo médio, também para fazer uma boa refeição com as mães. Ok? Feliz Dia das Mães para todos. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto